A arrecadação federal em março deste ano somou mais de 82 bilhões de reais. O volume é recorde para o mês e representa um aumento de 10% sobre o resultado do mesmo período do ano passado. Para a Receita Federal, a alta se deve ao grande número de pagamentos de débitos em atraso, das vendas e ao crescimento da massa salarial. No primeiro trimestre do ano, a arrecadação somou mais de 256 bilhões de reais.